E aí galerinha, beleza? Galerinha, a onçona passou aqui ó, a onçona veio de dia, passou aqui, fecha a câmera aqui ó, imagina que linda, 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 linda A servinha tá aqui ó, tá colocando milhozinho, sal, e a câmera tá instalada aqui ó A onça passou aqui, turma, pertinho da câmera aqui, eu vou colocar o vídeo pra vocês aí E nós ficamos aqui galera, dentro da matona fechada aqui E tem um boi rodando aqui nessa mata, um boi grande Acho que ele tá perdido por aí, nessa matona aí ó, que a mata aqui é longe, dá do pasto, longe de tudo Aí, o boi apareceu, foi na câmera do meu parceiro aqui ó Eu vou deixar o arroba dele aí, vou deixar também lá o link do canal dele fixado nos comentários viu Quem puder ir lá, assistir o vídeo dele lá, curtir, se inscrever no canal dele lá, agradeço E agora fica com o vídeo aí, eu vou colocar pra vocês aí o vídeo da onça e dos outros animais que apareceu aqui também viu Falou galerinha, brigadão aí Olha aí turma, tínhamos acabado de chegar na serva aí ó Aí colocamos o sal, o milho aí na servinha Agora a gente tá vindo embora Aí foi dia 20 do 8, às 10 e 32 da manhã A gente colocou o salzinho aí, abasteceu a serva né, aí fomos embora Aí 3 e 56 apareceu o primeiro porco aí na serva Refugou ele, refugou na hora Só cheirou aí e refugou, acho que é por causa do cheiro nosso né Aí agora a 5 e 47 aí do mesmo dia Que a gente colocou o milho, chegou esses porco aí Os queixados ó Aí eles já comeram já na serva Aí já era um pouco mais tarde né, aquele primeiro que veio, acho que o cheiro ainda tava forte né Nosso cheiro lá na serva e ele acabou refugando Aí os outros chegaram aí e já estão aí comendo, tá tranquilo Turma, já deixa um like aí, um comentário viu Se inscreve no canal E assiste esse vídeo completo que apareceu nessa mesma serva aí ó Passou uma onça grande turma, grande mesmo Uma sona aí durante o dia aí ó Ficou a imagem mais linda Vocês vão ver aí Assiste aí o vídeo completo que vocês vão ver assim mais, top demais Teve também turma aí a jaguatiricazinha aí Durante a noite, passou umas duas vezes aí nessa serva aí ó E é duas jaguatiricas diferentes Eu vou explicar pra vocês durante o vídeo aí Uma acabou deitando aí na serva Ela fez foi deitar aí ó Ficou esperando algum bicho chegar pra ela Fazer a captura né Uma jaguatirica fêmea e um macho Essa semana foi top demais de vídeo Esse vídeo aqui ficou completo, completo mesmo Uma variedade muito grande mesmo de animais aí ó Essa serva aí graças a Deus tá top demais Só lembrando aí turma A gente não faz abate de nenhum animal silvestre aí A gente só filma Coloca o alimento aí E instala uma câmera né Aí qualquer animal que come na serva aí A gente faz essas filmagens aí pra mostrar pra vocês Mas de forma alguma a gente faz abate de animais Você que gosta desse tipo de conteúdo Já se inscreve aí Deixa um like viu Fortalecer o canal aí Agora aí turma Olha só que imagem top A jaguatiricazinha chegou na serva Ela passou mais ou menos um minuto aí Nessa posição aí ó Descansando aí Eu acho que ela tava esperando alguma paca Algum animal chegar Entrando aí na serva né Pra comer e ela Pegar de surpresa E essa aí é uma jaguatirica fêmea Aí a próxima Vai ter um macho aí Eu vou mostrar pra vocês Vocês vão ver a diferença aí A primeira impressão Foi que era a mesma né Quando eu vi as imagens Aí depois eu fui Prestar bem atenção É duas Jaguatiricas diferentes aí Nessa serva Olha essa aí é uma fêmea Aí vem um macho na sequência Durante o vídeo aí Agora aí olha que Top aí também Os jagu cruzando aí na serva Já é a segunda Ou é a terceira vez Que eu consigo fazer a imagem Do jagu cruzando na serva aí É uma imagem também Muito rara aí De ser Ser filmada assim Galera aí não sai do vídeo não Assiste esse vídeo completo Porque esse tá top Top, top, top mesmo Vocês vão se surpreender Com o tamanho dessa onça Que passou nessa serva aí É uma onça grande E a imagem ficou linda demais Olha a cutia passando aí O jagu na serva E a cutia Perturbando eles aí Querendo espantar eles Pra poder ela comer também Na serva né Agora aí já é a cutia E o jagu Na mesma Servinha aí Que imagem top aí Daqui a pouquinho Chega a parte da onça aí Fica na guarda aí Vocês vão ver que top Que ficou a imagem Porque eu coloco Geralmente eu coloco O vídeo aí na sequência né Conforme vai enxergando Os animais Eu vou colocar na sequência Na mesma sequência Se ele chegou Eu coloco Agora aí tu mel O papa mel Tive que colocar Em câmera lenta aí Porque ele passa rápido Esse bichinho aí é rápido Aí aí turma A jaguatirica agora Vocês reparem bem aí Que eu vou mostrar pra vocês A diferença Essa aí é um macho Então Pelo menos Duas Jaguatiricas Tem andando nessa serva aí Provavelmente Ele caçando as pacas Tem bastante pacas aí Olha Essa aí é um macho Agora a cutia passou aí Carregando alguma coisinha aí Pra comer A cutia aí que funciona Como a jardineira da floresta Né turma E agora Olha só aí turma A ansa bruta Essa é top Vou colocar em câmera lenta Que ela passou muito rápido Olha só que linda aí Essa aí é a onça pintada Um macho Grande Uma só na marcha Grande E olha aí o motivo De ela estar andando Nessa serva aí Olha a quantidade De porcão Comendo nessa serva aí Aí o cheiro Dos porcão Atrai a onça Né Geralmente aí Onde tem muito porcão Pode ter certeza Que tem onça Por perto A onça fica mais ou menos Ali no rastro deles Né Fica por perto Que aí Ela vai pegando Os mais fracos Algum filhote Ela vai pegando Já que Ela Trombar mesmo No bando aí Ela não Não se dá muito bem não Porque Os porcão também são Bastante valentes Turma Esses porcão aí Não são brincadeira não Não é qualquer onça Que pega um porcão Desse aí não No meio do bando não E assiste esse vídeo Completo Turma Que ainda tem Muito mais animais Aí ó Muito mesmo Aí ó Os porcão foram embora Né Agora já voltaram De novo No outro dia Pra comer mais Aí na serva Olha agora Veio foi muito Turma Muitos porcos Aí ó Só queixada branca E aqui na região Aqui Os queixadas Não são tão grandes não Não sei se varia De região em região Aqui na nossa região Eles são assim ó Comparado aos outros Que eu já vi Em muitos vídeos aí Eles são Bem menores Mas são valentes também Tem uns que eles são mais Bem mais preto E bem maior Né Esses aí Eles são menosinhos São assim Mais amarronzado Mas não pode vacilar com eles não Porque esses aí também são Valentes Isso corta cachorro Se tiver um cachorro Na mata Se você estiver andando Com um cachorro E topar com eles Se vacilar Eles matam o cachorro Deixa bem estragado Eles estão rapando Um restinho de milho Na ceva Lambendo um salzinho E esses porcão Estão andando aí Nessa ceva E a noite Estão vacilando Nessa ceva E a noite Qualquer dia desses Pega um aí Nessa ceva E as nossas câmeras Bem posicionadas E se tiver tudo Tudo ok com elas Pode acabar fazendo A filmagem Já pensou Que interessante Uma imagem top demais Olha aí Conforme eu falei Para vocês Os porcão Na serra E a noite Correndo um risco E tem um porcão Desses aí Eu acho que ele está Ou ele foi expulso Não sei como é que funciona A questão Dos porcão Mas tem um Que ele está assim Afastado Eu vejo ele andando Sozinho Não está andando Com banda E ele está com Um ferimento No focinho dele Esse vídeo No final do vídeo Eu vou mostrar Para vocês Ele está bem magro Bem magro E com alguns Ferimentos Assim no focinho Então provavelmente Foi briga Algum macho Do bando Acabou expulsando Ele Aí é um prato Cheio para onça Ele andando Sozinho Ainda mais Ferido Aí acaba Que O sangue dele Atrai a onça A onça Fareja sangue Longe E ela acaba Optando mais Por esses Que estão assim Mais magro E Mais Fracos Acaba Acaba sendo Mais fácil Para ela Fazer O abate E ainda mais Pelo fato De ele estar Fora do bando Aí fica Bem mais fácil Para ela Facilita muito A vida dela Porque no mano A mano mesmo Ela pega um Porco Desse Tranquilo Mas O problema É O restante Do bando Que esses Porcos São valentes Eles não Correm Não Eles juntam Tudo em cima A quantidade Porcão Demais Nessa servinha A noite Essa serva Está boa Não fica Vazia Hora nenhuma Toma É de dia De noite Eu vou ter Que fazer Um Nessa serva Eu não tenho Nenhum Mutar Não Nenhum Trepego Não Tem um Mutar Lá No barreiro Eu tenho Nessa serva Eu não tenho Nenhum Trepeiro Não Para Ficar Durante A noite E o dia Também Passar Um Passar O dia E a noite Filmar Os animais Para vocês Vou ter Que ir Com o tempo Fazer O Mutar Primeiro Deixar Pronto De outro Dia Eu vou Só Para Chegar E subir E fazer As imagens Para vocês Então Já se inscreve Deixe Um Like Comentário Quando Eu For Nessa Mata E fazer Essas Imagens Você Recebe Ela De Primeira Mão Aí Durante O Dia Já Turma Aí É o Jacu De novo Essa Serva É boa De Jacu E E Esse Bichinho Tem Uma Carne Muito Apreciada Aqui Na Região Toma Não Sei Se Na Região De Vocês Aí O Pessoal Faz Faz O Abate Desses Animais Para Consumo Aqui Na Minha Região É Bastante Consumida Essa Ave Eu Geralmente Não Faço Abate Assim Não Eu Só Vou Lá Filmar Mas Outras Pessoas Aí Outros Caçadores Mesmo Da Região Acaba Que Faz O Abate Desses Animais Consome A Carne Olha Aí Tom Porquinho Que Eu Falei Para Vocês Aí Ó Tá Assim Meio Magro E Ferido Esse Porco Aí Ó Ele Tá Do Redinho Que A Onça Gosta Né Falou Galerinha